Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo no canal E pessoal, a gente tá aqui com esse carro boladão de carregar a família inteira aqui Doze é demais, tipo aquele filme Mano do céu, carro grandão Vou postar milzão na nossa cabeça Vamos ver se a gente consegue ganhar, ó, 5 mil de apostas na gente Então a gente tá com uma grande responsabilidade aqui A gente tem que vencer essa corrida, beleza? Então quem confia já deixa o likezão, beleza? E comenta aqui embaixo porque vai ser um rolê com esse carro gigante 4x4 Vocês viram o título, mano? 4x4 Então vai ser um negócio louco, manos Então regaça esse likezão Mano, ontem eu fui trollado demais pelo YouTube, meu Deus Eu liberei o vídeo pra vocês Vídeo novo das 8 horas E o negócio tava em 360p e não saía disso Aí eu tive que deletar e enviar de novo Que aí sim deu certo O YouTube é muito bugado, galera Mano Ah, eu esqueci de falar Tô com... Ah, caíram 8 pessoas Que merda, hein? Que merda, hein? Aí não Dá pra virar aqui e dá sim Beleza? Tranquilo Caíram 8 pessoas Folga Folgado demais, né, galera? Muito folgado Só não faço o mesmo porque eu prefiro frear e desviar da galera E é mais rápido fazer isso Então, pega Esse branquinho tá bem lagado, hein? Ó Aquela desviadinha Tchau Já tamo aqui na frente novamente Já recuperamos o rolê Eita, pega Quase capotei o carro ali Uma capotada de leve Beleza Ai, meu Deus Se o pretinho não estivesse aqui Se esse carro pretinho não estivesse ali Eu não teria dado essa rabetada de lado Não alcançou Meu Deus Vai, vai Mano, tá chegando todo mundo aqui Não, 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 não Mano, por que que meu carro não tá alcançando? Eu pegando o vácuo do cara ainda Ô, gente Às vezes me dá umas trolladas Ah, mano Nada inteligente você jogar o carro no meio, né? Ô, meu querido Não faça isso Nossa Até deu uma brecada ali Não Eu tinha conseguido O cara me tirou da trilha Ai, meu Deus Que raiva, mano Os caras já passaram, mano Beleza Passei Passei Agora dá pra ir tranquilo Tá, pega Agora acelera Beleza Seis pessoas passaram na minha frente Que estranho Mostrou seis Mas eu tô em quarto ali Na esquerda eu tô em quarto E aqui eu tô em sétimo Não entendi Tá marcando errado GTA, hein Nossa Aquela parte ali Travada que a galera Perdi um tempo Desnecessário Aê Beleza É só jogar o carro na moral O que ele passa Tô acelerando no fundo, hein, galera Deixa eu esperar o brother sair dali Aê Show de bola Acho que agora atualizou as posições Bora, bora, bora Mano, eu tô embalado Tô embalado Eu, no começo do vídeo eu falei, né Que eu continuo avisando a galera no Continuo avisando vocês, né Quando eu vou entrar no GTA pra gravar Então quem quiser me seguir no Instagram E joga GTA no PS4 Segue lá, meu Instagram É o GamerZé, ó Que aí quando eu avisar Tem que ser rápido também, mano Porque a sessão lota muito rápido Eu faço um history lá avisando Não tem nem, sei lá Cinco minutos que eu postei O negócio já tem trinta pessoas na sessão É muito rápido pra lotar Tem que ir na moral aqui Tá todo mundo na mesma posição Aparentemente Nossa, era pra ter ido pelo do meio Mas deu certo Deu certinho Tá todo mundo junto Pouca coisa de diferença Vamos acelerar Que a gente tá com a família aqui dentro Moleque Que delícia Pô, inclusive hoje 4 horas da tarde Mais um episódio novo De GTA San Andreas pra vocês Vocês estão gostando Pra caramba dessa série Eita Acelera Não vamos perder força Ó, todo mundo no mesmo checkpoint Até mostrou que eu tava em primeira Por causa dessas voltas malucas Mano, se o meu carro Der uma boa embrasada aqui E o deles der uma bugada Eu alcanço, hein E pelo que eu tô vendo O meu tá acelerando bem Porque eu tô alcançando Joga um pouquinho pra esquerda Eu vi os caras indo um pouquinho pra direita Já fui ligeiro e joguei um pouquinho pra esquerda Mas ninguém errou Tem que ir rápido Vamos rápido Todo mundo foi rápido Ó, ó Vou zebrar Não sei se faz diferença nessa velocidade Mas eu vou zebrar Só no zigue-zague aqui, ó Que é aquele bugzinho Pra gente ganhar mais velocidade Nossa, quase deu ruim Quase deu ruim Ó, a gente tá em segunda, hein Sobe aqui Beleza Fui ligeiro agora Fui ligeiro Fui bem ligeiro Os caras vacilaram ali O vermelhinho já tá na nossa cola E a gente tá em first agora Mano, esse carro é 4x4, hein Ainda bem Quase deu ruim comigo ali Na parte do salto Eu quase não alcancei a plataforma Por muito pouco A gente teria perdido Toda a vantagem Aí Toda a vantagem Nada, né Eu não teria conseguido Pegar a primeira posição Esse carro Esse carro é alto Só que ao mesmo tempo Ele não é tão alto Que ele tá pegando Nessa madeirinha Eu tô vendo ele batendo, ó Ele dá umas travadas Às vezes Que dá medo Dele travar e ir pro lado Cês tão ligado Cês tão ligado com uma física Do GTA Doida, né, galera Mas passamos E o brother errou Nossa chance Nossa chance Chance de abrir vantagem Porque a galera Tá viciada Nossa Mano Uh Quase não deu ali Provavelmente vai ter que dar Um outro pulo ali Isso Aê Alcançou Tô tenso Tô tenso, galera Não vamos errar Acelera Show de bola Mais um cheque Pra nossa conta E a galera Tá naquele cheque Lá travada As rampinhas Da alegria Eita Pneuzinho do Eligio, mano Esse aqui é literalmente Esse aqui é muito old Joga pra esquerda Nossa Nossa, que perigo Volta de ré Lascou tudo Lascou 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 Mano Nossa Essa parte aqui Tá dando medo Tá dando medo Essa parte Galera Ou eu posso ir a milhão Ou eu posso Devagarzinho Passar isso aqui Na tranquilidade Eu acho que a maneira Correta É ir na tranquilidade Já chegaram em mim Nossa Já chegaram logo Dois em mim Vixe Ah, já errei O Tales Vai passar, mano Mano Ele tá passando Muito fino Do fino Olha Passou de primeira Filho da mãe Calma Beleza Valeu, hein Valeu mesmo Hein, mano Passei Manda o All Ride Pegou o Check Nossa, mano Vamos Mais um All Ride Não pegou o Check Dessa vez Cara Eu não tô vendo O Checkpoint Seguinte Perto do maluco Tenho que tentar Alcançá-lo Agora foi lindo, hein Peguei o jeito Pegou o Check Sai desse celular, mano Que eu não consigo restaurar O celular aberto Vamos Ele tá no Checkpoint A frente Beleza Uh Deu uma deslizada ali O DJ aqui é Troll Balanzão gigante Ai Acelerei demais ali Beleza Acelera Tá no Check Final Ai 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 Sem perder velocidade Cheguei Quem que mandou a mensagem Foi o Thales Não O Davi E o Hitman God Davi Tem que dar aquela treinada Aquela treinada A gente quase chegou, hein Parece que não tem nenhum desafio aqui E a gente vai ficar em Sekund Tô vendo que a galera tá evoluindo os skills Eu tô começando a ficar em segundo Galera Espero que vocês tenham curtido O desafio foi da hora, manos Foi bem desafiador mesmo E eu acho da hora Quando a gente fica disputado assim Porque Eu não fico sozinho lá na frente E aí eu fico naquela recuperação Naquela coisa frenética É da hora, manos Ah Não foi dessa vez Mas Foi doido Valeu a corridinha demais Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Beleza, galera? Vamos treinar os skills aí Que nem o Gamer Davi Ele falou que tá no primeiro desafio É só ir tranquilo, meu querido Vai aí Rampa ali Vai cair no negocinho É só fazer o negócio ali de boa depois Sem se afobar que dá certo Que aí vai pegando a mãe Qual é o nível dele no GTA? Nível 132 Rapaz Rapaz O que que tá acontecendo? Nível 132 Tem que treinar, hein Valeu, galera A gente se vê no próximo vídeo Fui